Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre os meios de produção de Santana de Tararé. Hoje a gente está aqui na fazenda Palmonari, que na década de 70 e 80 foi a maior produtora de bananas do Paraná. Então a gente vai conversar um pouco com a dona Elisabeth, que é a proprietária, que cuida de tudo, né? E vamos mostrar para vocês o cultivo e todo o processo delas. Então, agora a gente está aqui com a dona Elisabeth. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Eu queria perguntar para a senhora sobre a história de como aconteceu isso daqui, de como que teve a ideia até agora que a senhora está cuidando, porque a senhora está cuidando sozinha, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Um pouco. Então eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho da história, de como que começou. Tá bom. Então, essa lavoura de banana, quem teve a ideia de plantar banana aqui no município de Santana pela primeira vez, foi o meu sogro, o Atílio Palmonari. Então ele foi, fez bastante pesquisa e viu e dizia que era rendável e no fundo ele tinha razão, mas todo mundo dizia que ele era louco, né? De deixar de engordar boi para lidar com banana. Meu pai mesmo dizia que o seu Atílio estava ficando louco de lidar com banana. Mas ele não se importou e levou em frente a ideia dele, que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Então, daí ele buscou as primeiras mudas em Andirá, aqui cidade 150 quilômetros daqui. Ele trouxe as mudas e plantou e ele teve 40 alqueres de banana. Então, se deu muito bem, ele trabalhava e era sociedade com o filho dele e mais dois genros. Aí eles trabalharam por 20 anos. Aí depois o seu Atílio parou e deixou para os genros dele que não tocaram. Assim, não quiseram mais lidar com banana, pararam. Quando foi em 1900 e... Em 2009, que o meu marido Neulipa Almonari plantou 15 alqueres de banana. E daí ele começou a lidar, né? Só que ele viu que não era aquilo que ele queria. Ele não gostou de lidar com banana. E nessa época daí eu fui entrando, conversando com os empregados. E chamei agrônomo para ajudar, né? Que eu não entendia nada também. Aí o agrônomo de Avaré veio e foi ajudando. E foi ensinando, ensinando eu e os empregados. E a gente, assim, lidou, tocou e teve muitos... Tem, né? Muitos altos e baixos. Aconteceu muita coisa, assim, que quase desanimei. Mas depois eu levanto e toco para frente de novo. E daí agora eu estou com 22 alqueres aqui. Só de banana plantar? Só de banana. Então, eu tenho ali quatro alqueres. Tem dois de banana prata e dois de banana maçã. E o resto é nanica. E graças a Deus estamos tocando. Está dando certo. Queria perguntar para a senhora também das etapas de como que é. Tipo, daqui, quanto tempo que demora para crescer e depois daquele final lá que a gente gravou. Que é a etapa final, que daí ela vai para a piscina, é lavada, coloca na caixa. Então, quando a gente vai plantar uma lavoura de banana, a gente faz os sucos de comprido na terra. Depois a gente vem fazendo as covas. E nas covas de banana, a gente coloca o adubo, o super simples. Aí a gente coloca o super simples, um pouco de terra, muda e já fica assim, afirma bem a muda, fica plantada. Com 11 meses, eu já consigo colher o primeiro cacho. 11 meses que eu planto, eu já consigo colher o primeiro cacho. E o manejo, assim, da lavoura, não é assim complicado, mas tem bastante coisa, né? Assim, depois que nasce, primeira coisa, depois que a gente planta o bananal e ele nasce, dali um tempo, a gente precisa fazer a desbrota, porque tem que, ele brota muito, né? Então a gente precisa conduzir, ver os brotos que vão ficar e os que não prestam, tira fora. Aí depois, quando tem, nasce o cacho, a gente, depois que ele abre todas as pencas, a gente tira o coração e uma penca de baixo. Isso faz com que a banana, ela cresça mais, a penca, ela fique mais comprida, sabe? Dá uma qualidade melhor na fruta. Aí tem a tiração de folha também, tem a ensacação. Quando a gente tira o coração, a gente já passa veneno no cacho e já em seguida ensaca. Depois que a gente ensaca o cacho, aí a gente só vai passar, mexer com aquele cacho para cortar na colheta. Isso. Daí que, e assim o manejo da lavoura, desbrota, tira a folha seca e passa veneno nos cachos, né? E pulveriza também. Então essa lavoura aqui, como vocês estão vendo, ela está com bastante folha seca, né? Então a gente teve que passar veneno no capim, porque está com cinco meses que estava chovendo e o capim saiu demais, né? Chuva e calor, o capim ficou sem controle. Então para... Demais. Então para a gente controlar isso aqui, é só com veneno mesmo. E o veneno prejudica as folhas. Então o veneno deu uma judiada na lavoura. E outra coisa também que está um pouco atrasada a pulverização, porque o meu pulverizador quebrou. E daí a peça tem que vir lá de Massaranduba, Santa Catarina. Então chega hoje, mas era para ter pulverizado há 15 dias atrás. Então está atrasada a pulverização. Por isso que está um pouco feio assim. Ah, mas dá certo, é tudo questão de fase, né? Dá certo, se Deus quiser tudo se ajeita. Então depois disso tudo, o processo daquele que eu falei para a senhora, da piscina. Que ela vai lá, que eles colocam no gancho. Ah, sim. Depois que vai para a casa da embalagem. Então a gente, eles vêm aqui, cortam, né? Colocam na carreta. Vai tudo protegido com colchonete. Cada cacho tem um colchonete por baixo. Para não bater, né? Para não machucar a banana. Para não machucar a banana. Aí depois que chega lá na casa da embalagem, eles tiram da carreta e penduram nos ganchos. Que estão pendurados lá nos trilhos. Só que daí, depois que os cachos estão nos trilhos, aí o pessoal vai e tira o saco plástico. Depois que tira o saco plástico, tem que tirar o pestilo. Aquela pontinha de cada banana tem uma pontinha seca. Chama pestilo. Tem que tirar o pestilo. Depois que está tirado o pestilo, puxa no trilho e vai lá na piscina. Aí lá de um lado o despencador despenca. E do outro lado tem quatro, cinco embaladores. Eles vão colocando as pencas na caixa, passa na balança e dá balança para o caminhão. Aquela piscina que tem lá, ela é só água ou como que é? Naquela água a gente coloca sulfato de alumínio e detergente. Queria perguntar para a senhora agora, dos meios de distribuição. Depois que ela é embalada lá na casa da embalagem e depois que sai. Se vocês levam, se alguém busca, para onde que vocês já levaram, como que é? Ah, sim. Então, a gente... As pessoas que querem comprar a minha banana, eles ligam, né? Geralmente eu já tenho os clientes fixos, né? Mas qualquer parte do Brasil que resolver de comprar a banana aqui, eles ligam, a gente combina, né? O dia, o preço e quantos quilos que cada cliente tem a quantia de quilo na caixa, sabe? Então, eu vendo por quilo. O preço meu não é por caixa, é por quilo. E daí a gente combina, a pessoa vem com o caminhão, traz a caixa, traz papelote, traz tudo que precisa. E o meu trabalho daí é embalar e carregar o caminhão e amarrar. Eu já... já tá feito, já levo. E eu já mandei banana, assim, para aqui, para muitas partes do Brasil, né? Para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, já mandei. Para Coxim, para Dourados, Mato Grosso. Para Maringá, eu mando ainda, carrego. E para Piracicaba, São Paulo, Sorocaba. Carreguei muita banana para Sorocaba, para São Paulo. Até para Sete Barra, que é a terra da banana, já vieram buscar a banana aqui. Imagina, né? Imagina que... Que assim, que contraste, né? O cara de Sete Barra comprou banana minha. Mas, com certeza, ele comprou e levou direto para São Paulo, né? Para cliente dele. Lógico, né? Então, já mandei banana para muitos lugares e... É só pedir, assim... É Uberlândia. Eu mandei banana muito tempo para Uberlândia. Carreguei banana para Uberlândia muito tempo. Nossa, e é longe, né? É muito longe. É longe Uberlândia e Minas. Agora tem muita banana em Minas. Então, eu acredito que Minas nem venha buscar mais, porque agora tem muita banana lá. Estão plantando muita banana lá. Então, eu acho que já é autossuficiente. Mas, eu mando a minha banana para qualquer lugar. E para distribuir por aqui, eu distribuo, assim, quatro, seis caixas por semana na Quitanda, aqui em Santana. E no mercado Itaporanga. Eu levo quatro caixas duas vezes por semana. Então, é bem pouco. Então, mas... Espero que aumente. Não, aumenta, sim, se Deus quiser, mas tem... Nada de maçã que eu levo, não na Nica. Oi? É a banana prata e a maçã que eu levo. Não na Nica. Mas é um povo muito grande, né? Que já pediu, já comprou. É um povo enorme. Então, essa foi a nossa... Essa foi a nossa entrevista de hoje. Muito bom conversar com a senhora. Obrigada por deixar a gente gravar. E queria agradecer a dona Elisabeth. Ela é uma das contribuintes muito fortes do esporte no município de Santana de Tararé. Pratica esporte também, né? Eu tento, né? Mas é bom tentar e manter saudável, né? Eu queria perguntar... Sim, em primeiro lugar, saúde. Dona Elisabeth também patrocina a Escola Furacão. Agradecer a senhora. Agradecer de coração mesmo. E eu queria perguntar para a senhora se a senhora quer mandar um abraço, agradecer a alguém, um beijo. Ai, aí nem pensei, mas... Sei lá, né? Agradecer a Deus primeiramente, né? Porque assim tudo é Deus, né? Tudo é. Então, é Deus que me mantém de pé. Porque não é uma coisa fácil, né? É uma responsabilidade muito grande, como eu disse. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente terminar a reportagem que a gente estava fazendo sobre as bananas pulmonares. E eu queria falar para a senhora que a gente notou que a senhora ficou bem emocionada quando a gente falou do amor que a senhora sente pela fazenda. E eu queria saber se a senhora queria fazer um agradecimento a alguém. Então, aquele dia ficou assim difícil mesmo. Eu me emocionei bastante porque essa lavoura de banana, eu tenho paixão por isso. Então, nossa, eu amo fazer isso. E quanto agradecimento, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a toda a minha família, né? Que sempre me apoiou e me dá suporte. Assim, uma hora uma ajuda, outra hora outra. Assim, eu tomo conta de tudo, mas geralmente, assim, quando eu preciso, assim, várias pessoas da família me socorrem, tá? E aí vamos levando. Então, eu queria, quero agradecer também muito, muito, muito aos meus funcionários. Eu gosto, assim, de me referir a eles, não como empregados, funcionários. Eu digo sempre que eles são meus parceiros. Porque, assim, no trabalho deles, não tem uma fase da lavoura que eles façam que seja mais importante que a outra. Então, o que está tirando folha é importante. Aquele que corta o coração da banana é importante. Os embaladores aqui são importantes. Aqueles que tiram o pestilo do cacho é importante. Então, não tem um trabalho aqui entre eles que seja uma coisa mais importante que a outra. Então, todos, para mim, são importantes. E se falhar alguma coisa nesse segmento, vai dar problema na final que são as pessoas que levam para madurar essa banana e distribuir. Então, eu quero agradecer muito aos meus parceiros que sempre me ajudam. Quando vem alguma crise, eu converso com eles, a gente entra em acordo e já superei muitas fases ruins graças a eles. Tá bom? São família, né? São. São a extensão da minha família. Queria perguntar para a senhora com quantos funcionários que a senhora está tendo hoje? No momento, eu estou com 21 funcionários. 21 a mais na família que eu sei que eu tenho que cuidar muito bem deles, porque sem eles eu não consigo nada. Queria perguntar para a senhora como que funciona aquele reservatório ali do lado. Com quantos metros que ele está? Como que a senhora faz a captação de água dele? Então, aquele reservatório tem mais ou menos, em média, 800 mil litros. E a água dele, a gente consegue que eu tive que fazer dois poços artesianos para jogar ali. E essa cobertura aqui de zinco é captada toda a água também e desce lá. Então, a gente aproveita toda a água da chuva. E o motor, ele manda para a irrigação 60 mil litros hora. Então, eu tive que perfurar dois poços porque um não deu conta. Então, tem um poço que tem 25 mil litros e o outro produz 35 mil litros hora, o poço artesiano. E aquele reservatório, quando ele funciona, que ele abaixa, quando abaixa um pouco a água, automático, os poços já mandam água para ele. Para poder fazer a irrigação de oito alqueires de banana nanica. Muito interessante. Então, eu queria agradecer a senhora de coração por deixar a gente vir aqui mostrar um pouquinho como que é. Porque é uma história muito grande e vai ficar marcada, né? Fica marcada. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, a Dona Bete, por deixar a gente estar aqui gravando. E é isso. Tchau. 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 Tchau.